Quando o assunto é segurança cibernética, o Brasil é considerado um país vulnerável. As redes de empresas estatais brasileiras, por exemplo, sofrem pelo menos 2 mil ataques virtuais por hora. As vulnerabilidades existentes no espaço cibernético brasileiro advêm de causas diversas. A principal delas é decorrente da dependência tecnológica em relação a países com alto grau de desenvolvimento na área de tecnologia da informação e comunicações e dificilmente será superada em curto prazo. Outra causa de natureza mais complexa advém da falta de consciência a respeito da necessidade de se proteger informações sensíveis, sejam de natureza institucional ou individual. O Plano Nacional de Banda Larga, lançado em 2010, traz ações para reforçar a segurança cibernética no país. Segundo o representante do Ministério das Comunicações, as denúncias de espionagem por parte da Agência de Segurança Norte-Americana aceleraram esse trabalho. Temos construído a rede ótica da Telebrás, é uma rede que hoje já tem potencial para cobrir mais de 2 mil cidades brasileiras. Estamos no processo de concluir o contrato de construção de um satélite brasileiro, o satélite será lançado até 2016. E também temos trabalhado na construção de um anel óptico sul-americano, que é para fazer conexões bilaterais com os nossos países, com os países que fazem fronteiras com o Brasil. E por fim, estamos trabalhando em projetos de cabos submarinos com o continente africano e com o continente europeu. O representante da Presidência da República defende que o Brasil passe a criptografar as informações consideradas estratégicas para o país e centralize as ações de segurança. A gente tem normas, tem regras, tem maneiras de trabalhar. O que é preciso é que a gente tenha um comando único. Eu imagino que se a gente tiver um comando único dentro de cada poder, a gente vai ter uma visão um pouco mais holística desse assunto e poder trabalhar num sentido só. O senador Waldemir Moca questionou os convidados da audiência pública sobre a ação do Brasil e da Alemanha na ONU pelo direito à privacidade. O senador Moca fez uma pergunta se essa tratada da ONU vai resolver a espionagem. A resposta é curta e do grosso, não. Temos que tratar essa questão da espionagem do ponto de vista de que isso faz mal para o nosso povo, faz mal para o cidadão brasileiro, porque está levando embora as nossas riquezas de forma direta e indireta.